Tiago, tudo bem? Tudo bem. Você conhece o Benfacato? Estou conhecendo agora. Então tá bom. Vou começar a acompanhar agora. A gente é muito fã sua. Obrigado. E acho que todos os nossos seguidores querem saber um pouquinho da sua história. Comecei a votar, primeiramente. Eu comecei a jogar tênis com 8 anos, por influência do meu irmão. E eu sempre gostei muito de estar envolvido com esportes, né? Joguei muito futebol, fazia natação, jogava no meu colégio futsal, basquete, tudo que tinha de esporte participava. Comecei a jogar aos 8 e com 14, que foi a época que eu realmente decidi seguir só no tênis e tentar uma carreira, uma vida mais profissional no tênis. E desde então eu tenho tido bons resultados com muito impedidos. Joguei os forçados em 16 anos, depois comecei a ir nos ITFs, cheguei a 2 no mundo. E o ano clique foi o ano passado, né? 2016, depois da vitória com o Tsonga no Rio Open. Foi algo que sem dúvida abriu minha mente e fez eu acreditar muito mais no meu jogo. Fez eu me motivar cada vez mais, me empenhar cada vez mais nos treinos. e desde então tenho seguido mais esse nível ATPs, conhecido mais essa estrutura profissional também. Sou natural também pela minha equipe, a tênis útil, onde eu treino no Rio de Janeiro. Você fala uma coisa que todo mundo sabe, que é muito difícil essa transição do juvenil para o profissional. Como foi essa transição para você? Eu costumo pensar que essa transição é um pouco mais difícil para quem joga mais na América do Sul também. Porque a logística de torneios é sempre muito longe. Desde 16 a 17 anos eu sempre tenho que ir para a Europa ficar 12 semanas, 10 semanas, porque os torneios e o nível de tênis alto realmente está lá. Ou os Estados Unidos também. Mas é uma transição complicada normalmente. É uma média aí de dois, três anos que a equipe se leva para tentar se consolidar ou seguir tentando. Eu acho que vocês acreditavam no trabalho que você está fazendo, é ter uma boa cabeça, é perseverar, fazer seu melhor a cada dia que o nível funcionou, conseguiu ter um bom ano desde o começo do ano passado. E aí estou tentando estabelecer nesse nível, seguindo trabalhando cada vez mais. Aí quando você começa a jogar nesse nível mais alto, você vê algumas falhas que precisam ser ajustadas, você vê um jogo de uma maneira diferente, um mundo diferente. Então eu estou passando por mais uma transição agora, que é essa de Challenges para se manter nos ATPs. mas venho buscando passar por esse momento de uma forma mais tranquila e acreditando no que eu venho fazendo. E na parte pessoal, eu sei que você está namorando com a Bia, né? Dois canhotos. E como que é? Vocês conseguem levar esse namoro? É difícil? É mais fácil estar no meio do tênis? Não, felizmente a gente se dá muito bem junto. Ela é uma criança bem tranquila também. E a gente aproveita o máximo de tempo que a gente tem junto. Às vezes os calendários não conseguiam, aí às vezes eu volto para o Brasil e acho que não vai ver ela, mas não, ela foi para outro ano meio. Mas a gente está sempre se falando, sempre um apoiando o outro. A parte boa é que um entende o que o outro faz, o trabalho do outro, sabe que realmente é muito competitivo, são muitas semanas, tem que abrir mão de muitas coisas. Mas a gente busca aproveitar o máximo quando a gente está junto. E estou muito feliz também pelo ano que ela teve esse ano. Legal. Tiago, super obrigada. Acho que todo mundo vai amar ver um pouco de você. E a gente está torcendo que você tenha um ano fantástico o ano que vem. E eu que te vim jogar e acho que todos os brasileiros são lutadores, você é um guerreiro e eu tenho certeza que você vai chegar lá, viu? Boa sorte. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Obrigado pelo apoio de todos vocês. E sem dúvida o ano de 2018 vai ser um ano ainda melhor. Vai sim. Obrigada. Obrigada.